Você sabe por que os alimentos estão caros? O que está por trás do aumento dos preços dos alimentos? São vários os alimentos em alta, mas vamos falar hoje do aumento no preço do arroz. Alimento base na mesa das famílias brasileiras. O modelo do agronegócio, altamente subsidiado, prioriza a produção e exportação de commodities e não está comprometido com as necessidades alimentares da sociedade. O monopólio das grandes corporações controla a cadeia de produção. Somado ao monopólio dessas grandes corporações, há uma falta de política governamental de abastecimento. Os órgãos públicos responsáveis pelo abastecimento estão enfraquecidos e sem estoques. Programas como a PNAE e a PAA não têm recursos e estão sendo desmontados. E qual a importância da reforma agrária e da agricultura familiar camponesa? Produzimos alimentos saudáveis, com base nos princípios da agroecologia e da soberania alimentar. Hoje, somos o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Na safra 2020-2021, estimamos colher mais de 12,4 mil toneladas do alimento. O arroz produzido pelo MST é resultado da articulação entre luta, agroecologia, cooperação, novas relações sociais e a favor da vida.